Pessoal, vamos falar sobre o planejamento para o dia 7 de setembro, que é depois de amanhã, né? Hoje é segunda-feira, terça, quarta-feira, já é o nosso 7 de setembro. Eu vou estar em Copacabana. Essa notícia foi sugerida por Otávio Silva, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, antes de mais nada, vamos começar a reclamação aqui. Uma reclamação muito séria que eu vou dizer para vocês, um absurdo que o Globo faz comigo. Já não basta o STF me espizinhar do jeito que faz, aqui o Globo também fica me sacaneando, olha só. Youtubers usam tom golpista e pedem piques para turbinar os atos financiados pelo agronegócio evangélico. Esse pessoal realmente, meu amigo, está com um problema, né? Eles estão realmente preocupados com o agro, os evangélicos e agronegócios. É o fantasma que tem na cabeça do PT, né? Aí ele fala aqui de vários canais da direita, bolsonaristas de extrema direita e coisa e tal. E não coloca o meu canal, porque é absurdo. Faltou eu botar o Pix, deve ser por isso que não botaram aqui, porque eu não botei meu Pix. Eu não gosto de usar Pix, gente, porque o Pix é uma quebra de privacidade muito chata. Então eu não uso Pix. Eu tenho o PicPay, se você quiser doar alguma coisa. Bitcoin, Monero, tem todos os endereços aí na descrição do vídeo. Qualquer criptomoeda, Pix, eu fico meio assim de aceitar Pix, viu? Mas quem sabe mais pra frente, né? É uma questão de coisa. Olha só, botaram aqui todo o poder emana do povo. Não conheço esse canal. O Ed Raposo, muito bom o canal dele. Sempre assisto. Está pedindo aqui Pix da manifestação de 7 de setembro. E o vídeo fala em ruptura institucional definitiva. Repara como é que eles caçam, né? Eles procuram alguma coisa que a pessoa fale. Muito pouco provável que o Ed Raposo tenha falado que está torcendo por uma ruptura institucional definitiva, de golpe, coisa e tal. Mas, né? Então, ele puxaram aqui na manchete, né? O Vista Pátria do meu amigo Alan Frutuoso. A gente sempre se encontra aqui nas manifestações de Bolsonaro aqui no Rio. E ele está botando aqui para o 7 de setembro. Ele colocou o número Pix na tela. Arrecadação para o nosso carro, que ficará no Rio, na Vida da Atlântica. Eu vou estar por lá também. O título do vídeo, uma estocada em um alvo frequente do bolsonarismo. Alexandre de Moraes volta atrás. Golpista. Golpismo. Falar que o Alexandre de Moraes voltou atrás no negócio do 7 de setembro é golpismo, claro. Na linguagem da Globo, qualquer coisa é golpismo para eles, né? Francisco Mello Oficial. Também não conheço, mas também está falando aqui que estaremos com a vaquinha para comprar nosso drone e fazer imagens aéreas no 7 de setembro aqui em Brasília. Pô, eu podia levar meu drone, né? Nem sei se está funcionando aquela coisa ainda. Um tempão que eu não uso. Enfim, olha só que legal. Então vai ter essa manifestação no dia 7 de setembro. A programação é a seguinte aqui no Rio, né? Vai ser a aglomeração a partir das 10 horas da manhã na praia de Copacabana. Eles vão fechar a praia inteira. Normalmente eles fecham só uma via e deixam a outra via funcionando, mas dessa vez eles vão fechar a praia inteira. Já estão esperando uma manifestação gigante e vai ser gigante mesmo. Vão fechar já às 7 da manhã e às 10 horas da manhã é quando o pessoal deve começar a chegar lá no lugar, né? O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá umas 10 e meia, 11 horas mais ou menos, para começar a filmar o pessoal chegando ali. E quando der 11 horas eu vou estar no posto 5. O posto 5 é o posto de salva-vidas 5, então é bem na areia ali, é um negócio grande. Eu vou estar ali na calçada, em frente ao posto 5. Quem quiser encontrar lá, bater um papo, vou ficar rapidinho, tá gente? 11 horas eu tô lá. Se você quer me encontrar, aparece lá 11 horas em ponto. No posto 5 a gente se encontra por lá, né? E eu não vou ficar parado ali não, tá gente? Então se chegar 11 e 5 minutos já não vai me achar mais. Eu vou estar lá às 11 horas em ponto. E daí eu devo sair filmando, né, pra fazer um vídeo sobre a manifestação e coisa e tal. E quando der meio-dia eu vou começar a voltar pra filmar a motossiata. Por quê? Quando der uma hora da tarde vai sair do Flamengo uma motossiata em direção à Copacabana levando o Bolsonaro. Então eu quero estar, quando o Bolsonaro estiver chegando, eu vou estar saindo justamente pra acompanhar, pra filmar a motossiata chegando em Copacabana com o Bolsonaro e o resto da galera. Eu não sei nem como é que eles vão chegar lá, porque vai estar tudo parado o trânsito, né? Eu quero só imaginar o que eles vão fazer pra Bolsonaro chegar de motossiata em Copacabana com o trânsito todo parado. Quem já foi em manifestação em Copacabana sabe como é que é. Para tudo, o trânsito todo fica todo parado. Então, inclusive, é uma dica pra vocês aí. Quem não gostar de Bolsonaro, mas quiser ir à praia no dia 7 de setembro, toma cuidado porque vai parar tudo, vai travar tudo ali em Copacabana, né? Uma Copacabana não é uma praia muito bacana. Quem gosta de praia vai pra Barra da Tijuca ou então vai pro Flamengo. O Flamengo é facinho de chegar ali. A praia é assim, assim, mas dá pra chegar fácil e coisa e tal. Enfim, então esse é o meu programa. Eu vou estar às 11 horas lá no Posto 5. Quem quiser encontrar lá. Depois a gente sai, dá uma voltinha, toma uma cervejinha, filma alguma coisa ali da coisa. Quando der meio-dia eu vou embora da passeata porque eu vou andando em direção ao lugar de onde vem a motossiata pra ver se eu consigo filmar a galera. E depois eu vou pra casa pra gravar os vídeos porque eu tenho um monte de vídeo pra fazer todo dia. Então não vou ficar muito tempo de qualquer forma lá, né? Enfim, tá aparentando ser uma manifestação muito grande. Deve ir muita gente lá, com certeza. E o Bolsonaro vai estar na parte da manhã, ele vai estar em Brasília. Então ele vai participar da cerimônia em Brasília na parte da manhã do dia 7 de setembro. Depois na parte da tarde ele vem pro Rio de Janeiro e daí vai fazer a motossiata uma hora da tarde chegando lá em Copacabana. Eu imagino que vai... Eu não sei que hora que vai chegar porque, sinceramente, como que eles vão chegar? Eu não consigo imaginar na minha cabeça que trajeto que eles vão fazer que não vai estar totalmente engarrafado pra chegar em Copacabana, mas estão dizendo que vão fazer. Eu imagino que eles já vão fechar o trajeto todo, entendeu? Devem fechar ali já a região ali de Botafogo que eles já fazem a parada para o feriado normal, né? Eles já fecham aquela rua, eles devem fechar o túnel também, fechar em frente ao Rio Sul e daí já formam um corredor pra ele chegar. Eu imagino que seja isso. Não tem como saber, eles não falam aqui. Aí de tarde vai ter também uma jetisquiciata pró-Bolsonaro em Copacabana. Eu imagino que vai ser na parte da tarde porque vai ser a hora que o Bolsonaro vai estar lá. Então o pessoal que tem jetisqui e quiser participar da jetisquiada vai ser lá em Copacabana. Vai ser o mesmo momento que o Bolsonaro vai estar lá. Não fala onde é que vai sair. Eu imagino que seja no forte de Copacabana. Tem lugar ali pra sair com jetisqui? Tem a colônia pesqueira ali, né? Eu não sei se tem de onde sair dali. Enfim, procurem saber. Vai ter uma jetisqui-ciata. E o pessoal da Marinha pediu pra observar a distância de 300 metros dos navios. Porque vai ter também a parada naval em Copacabana. Vai estar bem legal de assistir essas coisas lá, viu? A parada naval deve ser bem legal de assistir. Tomara que eles deem alguns tirinhos de canhão. De vez em quando eles fazem isso. Não sei se vão fazer dessa vez. Enfim, vai ter também os empresários. Vai estar o Luciano Hang. Vai estar os empresários que sofreram busca e apreensão lá. Vão ser chamados para estar com o Bolsonaro lá no 7 de setembro. Agora, eu não sei se aqui está se referindo ao 7 de setembro em Brasília ou no Rio. Porque lembra, né? O Bolsonaro vai estar nos dois casos. Vai estar lá em Brasília. Lá em Brasília vai ser o oficial. 7 de setembro. É importante. Uma data. Ainda mais 7 de setembro dos 200 anos do bicentenário da independência brasileira. Então, uma data muito importante. Pode ser que os empresários acabem indo à Brasília. Não está claro pra mim aqui onde é que eles estão. É que ainda está definindo se eles estarão no palanque em Brasília ou no Rio de Janeiro. Então, não se sabe ainda em qual dos dois que eles vão estar. Então, é bacana. A coisa está legal. Tem até um videozinho aqui que... Acho que dá pra tocar aqui, né? A nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros independentes graças à coragem constante. Somos e seremos sempre. Porque a mesma coragem que correu no sangue de Dom Pedro, corre ainda hoje em milhões de Pedros espalhados pelo país inteiro. A mesma bravura de Maria Quitéria corre por marias brasileiras que ganham mais independência. Somos milhões de José Bonifácios, Leopoldinas, de Duque e de Caxias. Gente aguerrida que a história tentou em vão fazer desaparecer. Somos todos heróis da independência. Nas nossas casas, no trabalho, no nosso dia a dia, no nosso país. Somos uma nação que escreve um futuro melhor e sente orgulho de ser independente. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em verde e amarelo. Ministério do Turismo. Então é isso. Eu vou estar lá. Espero vocês lá. Vamos todo mundo em paz. Sem arrumar confusão. Tomem cuidado. Prestem atenção. Em infiltrados. Vai ter gente da esquerda querendo arrumar confusão. Querendo arrumar briga. Querendo invadir coisa. Quebrar coisa. Não deem atenção pra esse pessoal. Se afastem desse povo. Se aparecer esse pessoal querendo criar tumulto. Justamente pra ficar claro que são infiltrados querendo fazer coisa. Não é a população que tá fazendo a manifestação lá no 7 de setembro. E também, deixa em casa aquela faixa que você pede o E5. Ninguém quer isso, cara. Deixa de ser babaca. Isso é uma idiotice. Não faz sentido nenhum. Vai fazer alguma crítica pro Alexandre de Moraes. Fazer alguma crítica pro STF. Ok. Pedir as 5. Pedir ditadura. Pedir esse golpe. Para com isso. Vai estar ajudando a Rede Globo. Vai com calma. Olha mais. Faz mais manifestação do lado positivo do que do lado negativo. Deixa pra manifestar contra o STF depois que o Bolsonaro ganhar a eleição. Que fica muito mais fácil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.